Juros simples, vamos ver a forma geral de juros simples, eu tenho duas questões que caíram E essas questões são chave para concurso público, bancos, polícia militar, polícia civil, tudo o que vocês precisarem de juros simples Tem aqui nessa aula, você não precisa procurar em canal nenhum, tá certo? Vocês vão ter aqui toda a explicação e os macetes que vocês vão utilizar para poder trabalhar com juros simples A fórmula geral pessoal é j que é juros igual a capital vezes taxa vezes tempo Eu começo com o exercício de aplicação número 1 E é um dos mais simples, mesmo assim ele complica por causa do tempo Que é um ano, três meses e vinte dias, tá certo? A observação importante é o seguinte Se não houver especificação, a taxa é anual Se ele não falar nada, a taxa é anual Então aqui é o tempo, a taxa, ele não fala nada Então essa taxa é anual, tá certo? Então presta atenção no que eu vou fazer Presta atenção Calcular o juro produzido por duzentos reais a 4,5% sobre cem Durante o tempo de um ano, três meses e vinte dias Então eu fiz uma observação Não havendo especificação A taxa é anual pessoal E outro detalhe, uma observação importante A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade Ou melhor, se o tempo estiver em mês, a taxa tem que estar em mês Se o tempo estiver em dia, a taxa tem que estar em dia Se o tempo estiver em ano, a taxa tem que estar em ano Isto é importantíssimo pessoal, importantíssimo Então o J é juros O C é capital O I é a taxa Por que eles não botaram o I como T? Porque vai confundir com o tempo, que já é T Então J é juros C é capital I é a taxa E T é o tempo Vamos para a resolução do exercício Olha só Os juros Eu não sei quem é Ele quer calcular os juros Ele quer calcular os juros Está vendo? Ele quer calcular os juros Ele dá o capital Dá a taxa que ele não fala É o ano E o tempo Que é um mês Um ano Três meses e vinte dias Então a primeira coisa que a gente vai fazer É converter Tudo Para dia Está legal? Vamos converter Tudo Para dia Repara bem Olha só Converter 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 Para Dia Importante isso aqui Converter tudo para dia Então como é que eu faço? Eu sei Que um ano Pessoal Um ano Um ano Tem doze meses Doze meses Então um ano tem doze meses Doze meses Está vendo? Um ano tem doze meses Mais esses três meses Olha só Vai me dar um total De quanto? Quinze meses Quinze meses Só que cada mês Tem Trinta dias Trinta dias Então Trinta Quinze meses Vezes Trinta dias Vai me dar quanto? Quatrocentos e cinquenta Dias Se quinze vezes três É quarenta e cinco É só botar o zero do lado Quinze vezes trinta Dá quatrocentos e cinquenta Vou somar Vou somar aqui Com mais Trinta dias Trinta dias Aqui é trinta Pessoal Aqui é trinta dias Então vou somar com trinta dias Trinta dias E vai me dar um total Aliás aqui é vinte dias mesmo É porque aqui É vinte dias Vai dar quatrocentos e setenta dias É o total que eu tenho É o total que eu tenho Quatrocentos e setenta dias Jota É igual a capital Vezes taxa Vezes tempo Tá vendo? Muito bem Jota é igual a duzentos Que é o capital Vezes a taxa Que é quatro vírgula cinco Dividido por cem Porque ela é por cento Se ela é por cento Significa que é dividido por cem Como ela está anual Porque eles não falam que é anual Então a taxa é anual Foi aquilo que eu disse Você tem que dividir ela por doze Tá vendo? O doze E como é dia Eu vou ter que dividir também por trinta Tá vendo? Vezes quatrocentos e setenta Que é o tempo Que está em dia Então a taxa Estava o ano Que ele não falou Eu dividi por doze Ficou ao mês Aí eu dividi por trinta Aí ficou o dia Vezes o tempo Que já está em dia Então Vai ficar com J É igual Tá vendo? J é igual J é igual A duzentos Vezes Quatro vírgula cinco Sobre cem Aqui está dividindo E aqui na frente É uma fração Então qual é o inverso da divisão? É a multiplicação Eu troco o sinal E inverto a fração de doze Para um sobre doze Vezes Um sobre trinta Porque está dividindo Vezes Quatrocentos e setenta Tá vendo? Agora galera O que que eu posso fazer? Olha só Eu corto esse zero Com esse zero Esse zero Com esse zero Porque aqui em cima Está todo multiplicando E aqui embaixo Todo mundo dividindo Esse trinta Esse zero Eu corto com o zero Do quatrocentos e setenta Tá vendo? Aí eu fiquei com Vamos fazer aqui O resumo Fiquei com Quatro vírgula cinco Vezes Quarenta Vezes Esse dois Ó pessoal Um E aqui dá seis Doze por dois Dá seis Doze por dois Dá um Fica quarenta e cinco Vezes um Vezes um Vezes Quarenta e sete Sobre Dezoito Ora Esse quatro vírgula cinco Eu quero tirar essa vírgula Precisa andar com ela Pra direita Ora Se pra mim andar ela pra direita Eu vou multiplicar Por dez Vai ficar quatro vírgula cinco Vezes dez Vezes quarenta e sete Isso é um macete Tá pessoal Vezes quarenta e sete Ora Eu sou obrigado A multiplicar embaixo também Por dez Por quê? Porque eu multipliquei em cima por dez Eu tenho que multiplicar embaixo por dez Então ficou como J É igual a quarenta e setenta Vezes quarenta e sete Dividido por dezoito Vezes dez Que dá Cento e oitenta Ora Cento e oitenta É divisível por quarenta e cinco E quarenta e cinco também é Então quarenta e cinco por quarenta e cinco Dá um E dezoito por quarenta e cinco Dá quanto Dezoito por quarenta e cinco Dá quatro Então pessoal Olha só J é igual A quarenta e sete Porque um vezes quarenta e sete Quarenta e sete Dividido por quatro Quatro Quanto é o juro? Se vocês dividirem quarenta e sete por sete Dá onze Vírgula setenta e cinco Essa é a resposta Onze vírgula setenta e cinco Viu galera? Viu? Vamos pro exercício Número dois Vamos nessa? É bom vocês rever esse exercício Com calma Refazer o exercício Tentar resolver E depois Vocês tentar de novo E de novo Pra poder guardar a fórmula Eu faço de uma maneira Bem hábil E bem explicativa Pra vocês entenderem Tá legal? Vamos pro exercício número dois Vamos lá? Ok Vamos fazer isso Olha aqui meus amigos Exercício dois De juros simples Sempre exercícios Com uma complicação relativa Esses exercícios São pesados Porque eles envolvem Converter pra dia Eles são muito perigosos Porque eles colocam De tal maneira Que você tenha Dificuldade de resolução Entendeu? Então Nós vamos trabalhar Da seguinte forma Vamos ver O que que fala Esse exercício A que taxa mensal Ó A que taxa mensal Já coloco aqui Foi aplicada A um capital De quatro mil e oitocentos Tá vendo? Para produzir Quarenta e quatro reais De juros Em três meses E vinte dias Foi aquilo que eu falei Pra vocês Três meses E vinte dias Nós vamos ter que converter De novo De novo Essa situação aqui Então eu vou Converter Para Dia Eu tenho que converter Para dia Tem que converter Para dia Ó Eu sei que Três Meses Tem quanto? Cada mês Tem trinta Dias Então Eu vou pegar Três vezes trinta Noventa Tá vendo? Noventa Ora Mais os vinte dias Vai me dar Cento e dez dias Tá vendo? Cento e dez dias Agora Qual é a fórmula Que você trabalha Com dias? Qual a fórmula Que você trabalha Com dias? Vamos lá Você sabe Que j É igual A Cite Donde Cite Ó Invertir a identidade É igual A j Tá vendo? Então O i É igual A Três Trinta Seis Mil J Essa fórmula Ela é pra dia Porque o capital Tá em ano Tá vendo? Então Tem que transformar Ela Para Tudo Para dia Essa fórmula Nós vamos ver Todas as fórmulas Depois De como a gente Trabalha Com isso Tá vendo? Então Vai ficar Ó I É igual A 36 mil Vezes O juro Que é 44 Sobre Tá vendo? Sobre O capital Que é 4.800 Vezes Os dias 110 dias Tá vendo? Eu vou Achar Em dias Mas Depois Nós vamos Dividir E vamos achar O mês Essa taxa Que eu vou achar É anual Aí eu vou ter Que dividir Por 12 Para achar Ao mês A taxa Ao mês Tá certo? Porque ele fala A taxa Mensal Mensal Tá certo? Então Repara Pessoal Vou começar A simplificar Ó Este Zero Eu corto Com esse zero Este zero Eu corto Com este zero Este zero Do 360 Eu corto Com o zero Do 480 Tá vendo? Ó O 44 É por 11 Dá 4 11 por 11 Dá 1 Tá vendo? 48 Olha só 48 Eu agora Eu posso fazer o seguinte Eu fiquei Com 48 Dividido Por 4 Dá 12 4 Por 4 Dá 1 Como é que eu fiquei? Eu fiquei I É igual A quanto? 36 Dividido Por 12 Certo? Se eu pegar 36 Dividido Por 12 Dá 3 Por cento Ao ano Ao ano Ele quer Taxa Mensal Não é Ao ano Então Quem é a taxa Mensal Pessoal? Taxa Mensal Eu vou pegar 3 Por cento Ao ano E vou dividir Por 12 Galera Esse é o macete Então a taxa Mensal Vai ser 0 Vírgula 25 Por cento Se você pegar 3 Dividir por 12 Vai dar 0 Vírgula 25 Por cento Ao Mês Então a resposta É 0 Vírgula 25 Por cento Ao mês Este é o exercício Número Dois Tá bom? Sempre convertendo Para dias Para a gente poder fazer E essa fórmula 36 mil Já é a fórmula Da taxa Quando você Trabalha Com dias Tá vendo? Ouviu? Aí você vai ter Uma taxa Anual Porque Toda taxa Que ele Não fala Ela é anual Entendeu? Só que ele quer Taxa mensal Você acha A taxa anual E divide por 12 Porque o júri É simples Se fosse júri Composto Você não poderia Fazer Dessa forma Aqui Tá ok? Esse é o exercício Número 2 Tá bom? Vamos ao exercício Número 3 Vamos lá? Olha lá pessoal Exercício Número 3 Exercício Número 3 Olha o que ele diz A que taxa Deve ser aplicado Certo capital Para que No fim de 10 anos Então olha só Aqui é taxa Deve ser aplicado Um certo capital Se No tempo De 10 anos No fim Que No fim de 10 anos O rendimento Quem é o rendimento? É o juro Ele seja Três quinto Do seu capital Tá vendo? Então Ela Essa taxa Ela é Anual Porque o tempo Está em ano Você vai achar ela Ao ano Então J É igual A capital Vezes taxa Vezes tempo Só que eu tenho Que dividir Por 100 Por quê? Porque a taxa Ela é dita Em percentual E por cento É alguma coisa Sobre 100 Então você tem Que colocar Sobre 100 O que você vai fazer? Baixa a taxa Baixa a taxa Então Você vai fazer O seguinte Ó Tem o 100 Dividindo Vem pra cá Multiplicando Vai ficar 100 J É igual A CIT Capital Vezes taxa Vezes tempo Logo Se isso é uma identidade CIT CIT É igual A 100 J Que é o juro I É igual A 100 J Olha lá Dividido Por C Vezes T Porque eu trouxe Os dois Que está multiplicando Pra cá Dividindo Aí Vai ficar o seguinte I É igual A 100 Vezes o J Mas o J É o quanto? 3 quinto Do capital 3 quinto Vezes o capital Sobre CT Quem é o C? O C eu não tenho Mas o T eu tenho Que é 10 anos Tá vendo? Esse C Eu corto com esse C Então já eliminei o C Fiquei só com valores numérico Então eu vou ficar com 100 Vezes 3 Quinto Dividido Por 4 Por 10 Agora repara pessoal Olha só que coisa linda A matemática Esse 5 Por 1 dá 5 100 por 5 Dá 20 Tá vendo? E Zero do 10 Eu corto com o zero do 20 Ficou o que? 2 Vezes 3 A taxa É igual 2 Vezes 3 6 Por Cento Ao Ano Tá vendo? É o ano Porque o Tempo está em anos E quando ele não fala A taxa é em ano Ok? Então Resposta 6% É o resultado Exercício 3 Tá ok galera? Vamos ao exercício 4 Olha pessoal Eu já vi Cair Inclusive no colher naval Escola preparatória Para a cadeia do ar Provas para a prefeitura Prova para o governo federal Governo estadual Prova para professor De matemática Essa questão Ela é clássica Quando ela cai As pessoas não conseguem Resolver Porque ela tem um macete Um MA7 Com acento de complexo Entendeu? Ela tem um macete Repara bem pessoal Qual o tempo Ó Interrogação no tempo Necessário Para que um certo capital Olha não diz quem é Aplicada 10% ao ano É a taxa Quadriplique de valor Ora Para ele quadriplicar De valor Pessoal Você tem que diminuir O valor que ele já está lá Tem um valor Por exemplo Mil Para ele chegar a quatro mil Só falta Três mil Então você tem que pegar Os quatro C Diminuir C E ficar J Igual a três C Este é o macete O resto É fácil Está vendo? Então Olha só J É igual a capital Vezes taxa Vezes tempo Vou inverter a identidade Capital Vezes taxa Vezes tempo É igual a J J Invertir Passei o cítio para cá O J para lá Não altera O Real valor Da expressão Ora Eu tenho que Tempo É igual É igual A quem? A 100 É igual a 100 Vezes J É 3C Então J É 3C No lugar do J Eu coloco O J É igual a 3C Então para triplicar O rendimento tem que ser Três vezes o capital Para chegar a quatro Então aqui Eu divido Pelo capital Vezes A taxa A taxa É quem? É 10 Então aqui no lugar Eu boto 10 Tira a taxa Não preciso escrever mais I Agora Capital no numerador Corta com capital No Denominador Esse zero Eu corto com esse zero Ficou o que? Tempo é 10 Vezes 3 Tempo É igual A 30 Ó Taxa que está em ano O tempo tem que ser em ano 30 Anos Está vendo? Essa é a resposta Do problema 30 anos Ok? Está certo? Vamos ao exercício Número 5 Olha aqui galera Exercício 5 Exercício número 5 E vamos ver aqui o seguinte Determinar O capital Que aplicado A 6% ao ano Aqui ele cita que é o ano Tá? Durante 4 anos E 2 meses Atinge o montante De 13.750 reais Então ele quer Determinar o capital A uma taxa de 6% ao ano Ao ano Está vendo? Com o tempo de 4 anos e 2 meses No montante De 13.750 reais Primeira coisa que eu vou fazer Galera É o seguinte Eu vou Converter Vou converter Olha só Esses meses aqui Esse ano aqui 4 anos Ó 4 anos Vezes 12 Meses Dá quanto? Dá 48 meses Está vendo? 48 meses Mais os 2 meses Ó Mais os 2 meses Ele vai ficar com um total De 50 meses De 50 meses 50 meses Está vendo? 50 meses Então eu sei Que 4 anos e 2 meses Dá 50 meses Está certo? Eu sei Que o capital Mais os juros É igual ao montante É igual ao montante Dividido por 1.200 Porque está em meses Ó Está vendo? Então o montante É igual ao montante É igual ao montante Então eu vou passar esses 1.200 para lá Para resolver essa equação 1.200 vezes C Dá 1.200 C Mais C É igual Esse 1.200 Multiplica o M também Fica 1.200 M Está vendo? Passei o 1.200 Multipliquei por C Peguei o 1.200 Multipliquei por M O C Não Porque ele está embaixo do C Isso é um macete Você multiplica pelos termos Que não tem o denominador 1.200 Está vendo? Agora eu vou pôr em evidência O C Ó O C está em evidência Chama-se fatoração Por evidenciação Eu vou botar o C aqui Que ele é fator comum Nesse e nesse E aqui vai ficar o que sobra 1.200 Mais It O C some Você quer ter Está vendo? Que é igual Que é igual A 1.200 M Que é o montante Donde C C É igual A 1.200 M Esse está multiplicando Vai para lá Dividindo Vai ficar 1.200 1.200 It Quem é It? It é taxa Vezes o tempo Então vai ficar Ó Repara bem 1.200 1.200 Vezes M Que é o montante Quanto vale o montante? 13.750 Vezes 13.750 Tá vendo? Dividido Por 1.200 Mais A taxa Que é 6 Taxa Multiplicado Por 50 meses Que é o tempo Tá vendo? Aí pessoal Olha só Presta atenção aqui Eu vou dividir Vou simplificar Essa expressão Antes disso Eu tenho que Colocar o seguinte 1.200 Vezes 13.750 Sobre Ó 1.200 1.200 Mais 3 6 5 300 50 Vezes 6 300 Com 1.200 Aqui vai ficar Num total De 1.500 Tá vendo? Aí Eu posso Cortar Este Zero Com Este Zero Este Zero Com Este Zero Aqui Fica 15 Dividido Por 5 Por 3 Por 3 Por 3 Primeiro Vai dar 5 Aqui E aqui Vai dar 4 Ora 5 por 5 Dá 1 13.750 Por 5 Dá 2.750 Então Fica 4 Vezes 2.750 Sobre 1 Então O capital Na verdade É igual O 1 No conta Vai ficar 4 Vezes 2.750 Que é o capital O capital O capital O capital É igual R cifrão De real 11 mil reais 11 mil reais Está aqui A resposta Tá bom 11 mil reais Tá certo É o exercício Número 5 Pessoal Número 5 Número 5 Lá em cima Tá vendo Agora Vamos ver Aqui As fórmulas Que eu prometi Para vocês Pegarem o macete Vamos tirar Aqui Tá certo E vamos ver A fórmula No próximo segmento Olha aqui Pessoal Depois do exercício 5 Eu vou parar Para poder Mostrar a vocês As fórmulas De juros simples Eu fiz aqui Separei Mas vocês Devem anotar Para vocês Quando treinarem Poderem Desenvolvendo O raciocínio Sobre As fórmulas Repara bem Fórmula De juros simples Eu botei Tempo em Anos Mês E dias Tá vendo Ano J é igual a Cid sobre cem Por quê Porque I Está em percentual Fica sobre cem Quando é Mês Ela multiplica Por doze Ela multiplica por doze Então ela fica Mil e duzentos Tá vendo E quando Ela É sobre dias Dias Tá vendo Ó Ela é Trinta e seis mil Multiplicar ano Vezes mês Vezes os dias Que são trinta Então vai dar Trinta e seis mil Tá legal Então o montante Como nós tínhamos visto É capital Mais os rendimentos Que são os juros Cálculo do montante Em função do capital Qual é o detalhe Só se usa o montante Quando não se conhece Os juros Está vendo Juros Ó O capital Mais os juros De que são os rendimentos O capital Mais o juro É igual ao montante Mais Juro É igual a capital Vezes taxas Vezes tempo Dividido por cem Supondo Que é em ano Se a taxa Foi em mês Você depois Divide por doze Se foi em dia Você divide por trinta De novo Aí vai achar A taxa em dia Os juros É igual a capital Vezes taxa Vezes tempo Então o montante É capital Mais juros Que é o juro Cid sobre cem Que é igual a montante Aí eu resolvo A equação Cem vezes c Cem c Cem vezes z M sem m Aí fica quem? Capital Vezes cem Ó Botei em evidência Ó Cem c Mais c It Com a evidência O c Essa é a fatoração Ó Evidência e ação Fatoração Evidência e ação C em evidência Fica cem Mais it É o que sobra Sobre Cem m C É igual a cem Montante Dividido por cem Mais it Eu calculo O Capital Quando eu Não Não se conhece O juro O juro Eu posso calcular O capital Tá certo? Aqui Está ganhando Tá bom? Então Essa fórmula Eu fiz o exercício Passado Nós fizemos os cálculos Calculando o capital Com a fórmula Tendo o montante A taxa E o tempo Tá vendo? Claro Que o juro Não participa Dessa fórmula Então você usa Pra achar o capital Quando você Não tem o conhecimento De quem é o juro Tá vendo? Então eu fiz aqui A demonstração Como é que eu chego Nessa fórmula Aqui Tá bom? É Importantíssimo Tá? Esse jogo de fórmula Tempo e anos J tem sítio sobre cem Em mês Multiplica por doze Porque Cem vezes doze mil e duzentos E dias Trinta e seis mil Tá vendo aqui? Montante É igual a capital Mais juro Calculo do montante Função do capital Quando não se conhece O juro Capital mais juro É igual a montante Mais J é igual a sítio sobre cem Então no lugar do J Eu coloco sítio sobre cem Que é igual a M Faço os cálculos E chego nesta fórmula aqui Que capital É cem vezes o montante Dividido por cem Mais a taxa Vezes o tempo Tá ok? Falou pessoal? Valeu galera Fórmula Fórmulas De juros simples Tá bom? Explicado? Vamos dar sequência? Vamos nessa, né? Olha galera Exercício número seis O lejo naval 1958 Essa questão Ela é padrão Ela é Uma questão Que tem uma visibilidade Tão grande Que em vários concursos Pode cair essa questão Essa questão Ela é complicada Tá galera? É complicada Ela não é fácil De se fazer Tá vendo? Mas vamos ver aqui Como é que se faz Tá bom? Olha só Certa quantia Foi colocada A juros A taxa de 5% Ao ano Tá aqui Durante Três anos Tá aqui Eu já deixei indicado Esse montante Foi então colocado Olha só Ele foi colocado A 6% Então o capital linha Que é o segundo capital Que foi aplicado Durante mais 5 anos É o montante Desse aqui Porque ele aplicou Achou o capital Que ele aplicou Mais o juro E aí ele Reaplicou A 6% Ao ano Durante mais 5 anos E ele teve Um montante Um novo montante No valor De 14.950 O que que ele quer? Ele quer o capital inicial Colégio Naval 1958 Questão difícil Chave Que caiu pra garotada Que faz A prova Do Colégio Naval Pra entrar na prova Pra entrar na escola Dica dente Tá legal? Então repara bem Pessoal Vamos começar Vamos começar Como é que eu faço A fórmula A fórmula Que nós acabamos de ver É essa Quem é o capital Vai ser 100 Vezes MI Nós vimos essa forma Sobre 100 Mais I Vezes T Ora O capital O segundo capital É igual O montante Esse montante É o montante Que ele Chegou No final Então ele tem 100 Vezes 14.950 Galera 50 14.950 Sobre 100 Ó 100 Mais I Quanto vale I? 6 6 Vezes o tempo 5 Tá vendo? Eu vou achar O capital Na segunda Aplicação Que na verdade É o montante Do primeiro capital Porque na primeira Vez Ele 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 Pegou o capital 5% Durante 3 anos Ele achou O montante Esse montante Ele reaplicou 6% ao ano Durante 5 anos E obteve O montante Final De 14.950 Ele quer Esse aqui Ele quer Esse Então Eu estou achando O segundo capital Que vem a ser o montante Da aplicação Do primeiro Então Olha só Pessoal Eu vou ter aqui 100 Vezes 14.950 Sobre Ó Sobre 4 Olha lá Olha lá Olha lá 100 vezes 5 30 100 com 30 130 130 130 Está vendo? Se eu dividir 14.950 Por 130 Isso já fazem de propósito 130 Por 130 Dá 1 14.950 Por 130 Dá 15 Na prova Vocês ficam ligados Porque para eles Para eles A dificuldade É você calcular Quando você chega Aqui O número Que está em cima Geralmente É divisível Pelo número Que está embaixo Galera Então Ó O capital Inicial Dessa Reaplicação Que é igual Ao montante Desse aqui É igual A 100 Vezes 115 Está vendo? 115 Que vai dar quanto? C é igual A 11.500 reais Então Esses 11.500 Aqui É o montante Do primeiro É o capital Mas o juros Do primeiro Então O capital Eu vou Calcular aqui Eu vou separar Aqui Ó Vou separar E vou calcular O capital Que é o que ele quer Tá pessoal? Capital Inicial Ó Inicial Eu vou calcular O capital Inicial Eu Me desculpe Meus outros Colegas de profissão Mas nesse meu canal Você aprende Questão de concurso Nem juros E calcular Com fórmulazinha Boba não É exercício De alto Raciocínio De concurso E que você Vai precisar Ter esse conhecimento Se você Assistir Outro canal Você vai ficar Perdendo tempo Ele passa Hora Te explicando Coisas bobas Desprezáveis Que não Cai Desprezíveis Desculpe Que não Cai Com curso Então Quem é o capital Capital Inicial É igual A 100 Ó A mesma forma Vezes o montante Que é igual a quanto É igual Sobre Ó Sobre 100 Vezes A taxa Que é 5 Vezes o tempo Que é 3 A mesma coisa aqui Essa forma É chave É chave Pra você não ter problema Capital É igual a 100 Vezes m Que é o montante Dessa primeira aplicação É o capital Inicial Da segunda aplicação Ele é o montante 11.500 Então Eu vou botar aqui 11.500 É o montante Desse capital Sobre Quem? 10 100 Ó 100 Mais 15 Que dá 115 100 Vezes Mais Mais Aqui é mais Tá Mais 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 5 vezes 3 15 Com 6 115 Ora Repara bem Que eu posso cortar 115 por 115 Dá 1 E 11.500 Que é 115 Vezes 100 Então Ó Vai dar 100 Por que? 115 11.500 Dividido por 115 Dá 100 115 por 115 Dá 1 Não altera a expressão Então Qual é o capital? É 100 Vezes 100 Galera Que vai dar quanto? Capital Olha que coisa linda Capital é R cifrão 100 100 Vezes 100 10 Mil Reais É A Resposta É o que você ia achar lá Resposta Viu? Resposta Do problema Lá na prova Você iria Achar Essa resposta Na letra A B C D É Geralmente ele dá 5 opções Pra você marcar A resposta certa Tá ok? Esse aqui pessoal É chave Esse aqui É de ponta Esse é problema de juros simples Juros simples Exercício Número 5 Número 6 Desculpa Colégio Naval 1958 Vamos ver agora O exercício Número 7 Ainda temos outro exercício Tá bom? Vamos nessa Olha aqui minha galera Exercício Número 7 É o último Que nós vamos ver Nessa aula De juros simples Mais tarde Eu vou fazer Outra aula O mais exercício De juros simples E mais tarde Juros compostos Tá ok? Sempre lembrando Que a nossa próxima aula Deve ser Equação Do segundo grau Discussão Da equação Valor de M Valor de K Nós vamos Brincar com a matemática A nível de concurso Eu não perco Meu tempo Com questãozinha Boba Desculpe Meus outros colegas De profissão Olha só pessoal Para fechar Para fechar a nossa aula Exercício Número 7 Colégio naval Mil novecentos e não é cinquenta e oito É cinquenta e nove Mil novecentos e cinquenta e nove Este foi o ano Que caiu este Este problema de juros Na prova Para cadete Da marinha Do colher naval Ok? Vamos nessa Outro problema Clássico Que pode cair Em qualquer Concurso público Não é só Na Na marinha não Tá certo? Ele é explorado Mais na colher naval Mas ele cai no exército Ele cai na aeronáutica Escola preparatória Para cadeia do ar Cai Escola preparatória Para cadeia do exército Cai IME Cai Instituto militar de engenharia Cai E cai bonito E para professor também Tá ok? Então vamos lá ver pessoal Olha só A diferença Entre os capitais De duas pessoas É de vinte mil Então Ele já diz o seguinte pessoal Olha só A diferença A diferença De dois capitais É vinte mil Então Então C Menos C' É igual a vinte mil Ó Vinte mil Vinte mil Eu sei Que a diferença Entre o capital um E o capital dois É vinte mil Então Olha só Eu sei Que no primeiro capital Que eu não sei quem é Eu apliquei A uma taxa De nove por cento Tá vendo? E no segundo capital Que eu também Não sei quem é Certo? Eu apliquei A uma taxa De quarenta e cinco Por cento Quarenta e cinco por cento Quarenta e cinco por cento Mas ele diz Que os rendimentos São iguais Quem são os rendimentos? É o juro Então J É igual A J linha Isto aqui pessoal É importantíssimo Essa informação Senão você não acha nada Entendeu? A diferença Olha só o que ele disse A diferença Entre os dois capitais Os dois capitais É vinte mil Então qual é a conclusão que eu chego? Que C Menos C' Menos C' Menos C' É igual a vinte mil Pessoal Vinte mil Ó E tá o J Que é o rendimento do primeiro É igual a CIT Sobre 100 Porque a taxa é percentual E o J linha É o C Vezes o I Vezes o T Também sobre 100 Sobre 100 Só que eles São iguais Iguais Então Então Ó Então Eu sei Que C Vezes a taxa Que é 9 Vezes o T Ó Sobre 100 É o primeiro Sobre 100 E o segundo O J Esse é o J E o J linha O J linha É C linha Vezes 45 Que é a taxa Vezes o T Dividindo por 100 Olha lá Só coloquei os valores Nas fórmulas Da taxa Da taxa O tempo É igual Ele não fala Quanto tempo Foi aplicado Então o T 1 É igual a T 2 Quando ele não explica É porque Está valendo os dois Olha Eu sei Eu sei Que os rendimentos São iguais Então eu sei Que C Vezes 9 Vezes T Sobre Ó 100 É igual Os juros São iguais Então é igual As fórmulas C linha Vezes 45 Vezes T Dividido por 100 Galera Olha só Que coisa linda Tem Agora Eu posso fazer o seguinte T de um lado E o T do outro Eu posso cortar Esses T 100 Embaixo E 100 Embaixo Eu posso cortar Também Tá vendo Então fica O que que vai Acontecer Vai ficar Ó Presta atenção 45 C linha Sobre Esse 9 Tá multiplicando Vai pra lá Dividindo Então C É igual 45 Por 9 Dá 5 5 C linha O C Vale 5 vezes O segundo Capital Tá vendo Então Se eu Sei Como é Que eu vou achar Ele disse Que a diferença Entre os capitais É 20 mil É 20 mil Então Galera Olha só Ele quer dizer Que C Menos C linha É igual A 20 mil Só que o C Vale 5 C linha Então 5 C linha No lugar Do C Menos C linha É igual A 20 mil 5 C linha 5 C linha Menos C linha Dá 4 C linha Que é igual A 20 mil 4 Está multiplicando Vai pra lá Dividindo 20 mil Dividido por 4 4 4 4 Ó Da onde C linha Vale quanto C linha Vale 5 mil Reais Ó Comenta Eu calculo C Que é O que ele Pede É o que ele Pede Os dois Capitais Ó Eu já achei C linha C C C C C Quem é o C Galera Quem é o C É simples O C Nós já calculamos Que ele vale Quanto 5 C linha Mas o C linha Nós achamos Quanto 5 mil Então O C É igual A 5 Vezes 5 mil Que é o valor Do C linha Logo C Vale quanto 25 mil Reais Tá vendo Quais Ó Sabemos A gente vai Achar os capitais O C E o C linha Eu achei O C linha Primeiro E agora Achei o C Qual é a resposta As respostas É 25 mil Mil reais E Ó 5 mil Reais Repara A diferença Dos capitais Tem que ser Quanto 20 mil Ó 25 mil Menos 5 mil 20 mil Então É sinal Que tá Certa A resposta Aqui Galera É o cara Esse problema É o cara Número 7 Colégio Naval 1959 Tá bom? Então Fica 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 Com Deus Vamos Ver Mais Aulas No canal Matemática Professor Lacerda Tá bom? E quem gosta De Pokémon Go O meu Canal Matemática Professor Lacerda Indica Pra você Se inscrever E assistir Nerd 3 4 É Do Brunão É um dos melhores Narradores E conhecedores De Pokémon Go Se vocês quiserem Se chamar Até mais Do Paulo Lacerda E depois Se distrair Um pouco Assistindo O canal No Youtube De Nerd 3.4 3 4 Não é 3.4 3 4 Você vai lá Se inscreve Assiste o vídeo Geralmente são 15 a 16 minutos De vídeo Porque ele faz Uma festa Ele narra Com diferencial Tá bom galera? Um abraço Fica na paz Fica com Deus Tá bom? Fui Meus amigos Eu vou fechar Essa aula Com esse exercício De aplicação Vocês notam Que ele não tá nem Com as letras Do computador Ele está Com a minha letra Que eu escrevi Agora Esse problema Que é sobre Abatimento Acontece o seguinte O abatimento Ele entra Na fórmula De juros Também É um valor Que tinha sido Somado De juros E que foi Deduzido Por quê Galera? Porque ele Teve um Pago A vista E ele Ganha Um desconto De 3% Então O que Que acontece Nós temos Que ver o seguinte Esse desconto Ele é visto Como se fosse O quê? Um juros Que foi calculado E foi abatido Entendeu? Então Eu resolvi Colocar Este exercício No final Da nossa aula Para mais Um treinamento Nosso E Tentarmos É Entender Esse problema Porque ele não Dá o tempo Olha só Ele fala Que houve Um desconto Que eu não sei O que é Ele quer saber Qual é Esse abatimento Sofrido Entendeu? Ele diz Que o capital Foi de 600 E que A taxa Foi 3% Ele não disse Se é o mês Se é o ano E o tempo Ele também Não coloca o tempo Então É uma questão Pode confundir O aluno Lá Na cabeça Dele Na hora Dele fazer Esse problema Qual é A fórmula Que a gente Usa Quando ele Não fala Nada Foi aquilo Que eu falei Para vocês A taxa É Ao ano Quando ele Não fala Nada A taxa É ao ano Galera Ao ano Aqui É o detalhe E quem é A fórmula Do ano Juro É igual A capital Vezes Taxa Vezes Tempo Dividido Por 100 Porque é 3% 100 Fique baixo Então a taxa Já A fórmula Ela já Vem pronta Para você Está vendo? O tempo Eu não Eu não vou Considerar O tempo É um tempo Qualquer Então eu tenho Capital De 600 Vezes a taxa Que é 3 Vezes o tempo Que é um valor Qualquer É uma unidade Então eu não considero Considero como se fosse 1 E aqui É a fórmula Que fica Sobre 100 Está vendo? Olha É simples Né pessoal? É simples Praticamente Resolvido O problema Né? Você vai fazer Que J É igual A 600 Vezes 3 Dividido Por 100 Ó Por 100 Corta os 0 Os 2 0 De baixo Com os 2 0 De cima Está certo? Fica J É igual A 6 Vezes 3 Esse juro Na verdade É o desconto Que ele fala ali Olha o detalhe Nem tudo em juros É juros Ele pode usar Uma formulogia Uma formulogia De tal maneira Que você pensa Pô Como é que eu vou calcular O desconto É a mesma coisa Que o juro Foi um juro Que foi embutido E que foi descontado Então 6 x 3 18 Qual Ó Qual o abatimento Sofrido Ó Qual o abatimento Sofrido Por uma duplicata Papapá Papapá Qual foi Resposta Resposta R cifrão R cifrão Reais Está certo? Então Essa é o problema Final Da nossa aula Fechei Com Chave de ouro Tá bom? Fica na paz Fica com Deus Não se esqueça Quem quiser Assistir jogos De pokémon Para esfriar a cabeça Aliviar Vai lá no youtube No youtube E assiste Nerd 3 quartos Tudo Sobre Pokémon Sobre A narrativa Do Bruno O Bruno É um dos maiores Narradores De jogos De pokémon Do nosso País Tá bom Pessoal Né Que ele Passa Fica De Ellis Tobre Top Tela De� Tril Tempr 檢 Tchau, tchau. 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 Tchau.